Olá meus amigos, hoje, ao longo de todo o dia, tenho recebido montes de mensagens de parabéns. Sinto que devo agradecer toda a amabilidade que demonstraram para comigo. Por isso, tanto aos meus amigos online, como offline, o meu muito obrigado e desejo-vos em dobro, os votos que tão simpaticamente me endereçaram. Para todos vós, um monte de beijinhos, abraços e outras manifestações de afeto. Obrigado por assistir.